Bom dia, irmãos. Hoje é dia 3 de dezembro de 2023. Bem-vindos à EBD Online da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. Hoje estudaremos a lição de número 9 da revista Compromisso, cujo tema é Profecias contra as Nações. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigada por este dia. Senhor, me orienta, Senhor Deus, ao ministrar esta lição. E abençoa, Senhor Deus, a todos quantos a ouvirão. Dá-nos entendimento, Senhor Deus, sobre a Tua Palavra. É o que eu te peço em nome e por amor de Jesus. Amém. Bem, irmãos, nós temos um texto áureo, um texto que é básico e principal de nossa lição. Ele se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, que nos diz o seguinte. E busquei, dentre eles, um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém, a ninguém achei. Então, aqui, a nossa lição começa com esse texto áureo, com Deus enfatizando que ele está sempre em busca daqueles que fazem a sua obra e que são fiéis à sua palavra. Bem, o livro de Ezequiel, ele tem muitas coisas interessantes. E o nome Ezequiel, ele é de origem hebraica e significa Deus fortalece. Falando um pouco de Ezequiel, nós podemos afirmar que ele era um sacerdote e também profeta. Na verdade, Ezequiel nasceu para ser sacerdote. E para ser sacerdote, eram exigidos muitos requisitos. Dentre eles, ele precisava de ser da linhagem de Arão, que foi o primeiro sacerdote. Ele deveria de ser da tribo de Levi. E após minucioso preparo, quando esse jovem alcançava 25 anos, ele era consagrado ao sacerdócio. Mas, somente aos 30 anos, é que ele poderia exercer a função sacerdotal. Então, durante todo esse tempo, ele era preparado em várias áreas de sua vida. Porque após esse preparo, ele deveria de conhecer, por exemplo, variedade de doenças para julgar puros, para julgar impuros. E também ele deveria de conhecer em profundidade a lei para saber dirimir e dirigir várias causas que lhes eram apresentadas. E também estar apto para interceder pelo povo diante de Deus e dirigir os cultos. Então, como eu disse, Ezequiel, ele nasceu dentro dessa família, já de uma família sacerdotal. Então, tudo indicava que ele também deveria de ser um sacerdote. E ele já tinha todos os requisitos para exercer tal ofício. Mas, no entanto, Deus muda o propósito da vida de Ezequiel para ser profeta e não mais um sacerdote. Pois, enquanto o sacerdote é a boca do povo diante de Deus, já o profeta é a boca de Deus diante do povo. Ou seja, num determinado tempo, Deus escolheu Ezequiel para falar ao povo tudo o que iria acontecer por causa da desobediência e as coisas erradas que estavam acontecendo em Jerusalém. E Ezequiel, no exílio, recebeu essas profecias dez anos antes da destruição total de Jerusalém. O início do ministério profético de Ezequiel foi num tempo muito difícil que o Senhor o chamou para ser exatamente profeta. Era um triste tempo, pois eles estavam já no exílio, quando Jerusalém foi invadida pela Babilônia e seus habitantes foram levados cativos. Esse exílio aconteceu em algumas etapas. Na primeira deportação dos que saíram de Jerusalém para a Babilônia, eles levaram os nobres, inclusive Daniel e seus amigos. E num outro momento, também Ezequiel foi levado cativo para a Babilônia. E foi exatamente no cativeiro babilônico que o Senhor chama Ezequiel. Ezequiel, conforme nós podemos verificar, logo no primeiro capítulo, Ezequiel, capítulo 1, versículo 1, nos diz o seguinte. E aconteceu no trigésimo ano, no quarto mês, no quinto dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Kebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Então, Ezequiel, ele começa a ter as revelações do que iria acontecer em Jerusalém, o que iria acontecer com o povo de Israel e também com as nações que estavam em volta, exatamente no momento que ele estava no cativeiro. E as profecias contra Israel e Judá, elas têm uma motivação. A grande motivação foi a quebra da aliança com Deus. Esses povos, eles tiveram a misericórdia do Senhor, desde que eles foram tirados da terra do Egito, e tantas maravilhas que Deus fez no meio daquele povo. E ali no deserto do Sinai, Deus fez uma grande aliança com esse povo, uma aliança de fidelidade. Porém, o povo, ao ir para a terra prometida, eles se envolveram com vários povos, cultuaram outros deuses, ou seja, eles quebraram a aliança com Deus. E no passado, quando Deus fez essa aliança com Israel, foi para testemunho de como um Deus único e verdadeiro, diante de outros povos que adoravam deuses falsos. Então, essa era a grande motivação. E os israelitas, eles deveriam de honrar essa aliança com Deus. E em Ezequiel, capítulo 20, versículos de 11 e 12, nos diz o seguinte, E dei-lhes os meus estatutos, e lhes mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo-lhes o homem, viverais por eles. E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Ezequiel, capítulo 20, versículos 11 e 12. Mas o povo quebrou a aliança com o Senhor, e se misturou com as abominações dos povos em redor. Em Ezequiel, capítulo 20, versículo 8, nós lemos o seguinte, Em seguida, nós vemos várias profecias contra Israel e contra Judá. Exatamente por conta dessa quebra da aliança com Deus. As motivações são várias. Eles abandonaram a verdadeira adoração a Deus, e achavam que podiam ser resguardados pela presença do templo em Jerusalém. Porque nós sabemos que o Senhor se manifestava no templo em Jerusalém. Então eles achavam que, mesmo que eles pecassem, que o Senhor continuaria tendo muita misericórdia com eles. Diz que Deus, em determinado momento, não traria o seu juízo. Então eles passaram a adorar mais as coisas criadas, como o templo, né? Do que o próprio Criador. Então o que é que aconteceu? E a glória de Deus se afastou de Jerusalém. Se afastou do templo. E a situação em Jerusalém se tornou em total decadência espiritual. Em todos os níveis. Entre os sacerdotes, entre os príncipes e entre os profetas. Os sacerdotes violentam a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano. Nem discernem o impuro do puro. E de meus sábados escondem os seus olhos. E assim sou profanado no meio deles. E isso com relação aos sacerdotes. Que deveriam de ser exemplo ali na condução dos israelitas diante do Senhor. Então o erro já começava de cima. E também os príncipes no meio dela são como lobos. Que arrebatam a presa para derramarem sangue. Para destruírem as almas. Para seguirem a avareza. E os profetas? Os profetas têm feito para eles cobertura de argamassa não temperada. Profetizando vaidade. Adivinhando-lhes mentira. Dizendo assim diz o Senhor Deus. Sem que o Senhor tivesse falado. Então muitos profetas falavam que Deus estava falando através das suas vidas. E na verdade o Senhor já estava bem distante deles. Porque eles não estavam fazendo mais a vontade de Deus. E o povo da terra estavam sendo oprimidos gravemente. Eles andavam roubando o povo. E fazendo violência sobre os necessitados e os estrangeiros. E oprimiam sem razão. Esses textos que demonstram essas atitudes da decadência espiritual em Jerusalém. Eles se encontram em Ezequiel capítulo 22 dos versículos 26 ao versículo 29. Mas na verdade o Senhor nunca desistiu do seu povo. O Senhor não achou dentre os filhos de Israel quem fizesse compromisso com ele. Por mais que o Senhor procurasse. Em Ezequiel capítulo 22 versículo 30 podemos ler o seguinte. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra. Para que eu não a destruísse. Porém a ninguém achei. Então o que que restou? Restou o lamento. Uma série de acusações relatadas em Ezequiel capítulo 22 do 3 ao 12. Como nós podemos ler o seguinte. Por isso derramei sobre eles a minha indignação. Com o fogo do meu furor os consumi. Fiz que o seu caminho recaísse sobre a sua cabeça. Diz o Senhor Deus. Agora nós temos aqui uma coisa interessante. O Senhor expressa a sua palavra através de uma parábola. Diante de tal quadro o Senhor entregou ao profeta Ezequiel uma parábola sobre duas irmãs. Uma se chamava Aolá e a outra se chamava Aolibá. Aolá representa Samária, que era a capital do reino do norte, da parte de Israel, onde tinham as dez tribos. E a outra irmã chamada Aolibá, ela representa Jerusalém, que era a capital de Judá no reino do sul. Que era formada por duas tribos. Então vejam bem. Por que o Senhor falou a respeito dessas duas irmãs, comparando-as a Samária e Jerusalém? O Senhor colocou essa parábola por um motivo muito grave. E Ele gostaria de uma forma muito didática, deixasse muito claro o que estava acontecendo com essas cidades santas. Que o Senhor tanto derramou bênçãos no passado e profetizou através da boca dos profetas maravilhas sobre o seu povo. Mas na verdade o povo quebrou a aliança. Então o que ocorre com relação a essas irmãs? Ocorre que essas irmãs, elas se prostituíram com os príncipes dos povos vizinhos. E nós podemos ler em Ezequiel capítulo 23, dos versículos 5 a 7, que nos diz o seguinte. E prostituiu-se a Olá, sendo minha, e enamorou-se dos seus amantes, dos assírios, seus vizinhos, vestidos de azul, capitães e magistrados. Todos jovens, cobiçáveis, cavaleiros montados a cavalo. Assim cometeu ela as suas devassidões com eles, que eram todos a flor dos filhos da Assíria. E com todos os de quem se enamorava, com todos os seus ídolos, ela se contaminou. Então, como eu disse anteriormente, a Olá, uma dessas irmãs que se prostituíram, ela representa a cidade de Samara, Samária. E a outra irmã, chamada Aolibá, que está em Ezequiel capítulo 23, versículo 4, ela representa Jerusalém. E infelizmente ela foi pelo mesmo caminho, e ainda fazendo pior, se contaminando com os outros povos. Então, essa foi uma grande forma didática que o Senhor colocou no coração do profeta, para que ele entendesse que o que estava acontecendo com Samária e Jerusalém, era comparável a atos de prostituição, na medida que elas desonraram seus próprios corpos, se misturando com povos adúlteros, com povos iníquos. E qual foi a consequência disso? A consequência é que veio o juízo, conforme Ezequiel capítulo 23, versículo 49, que nos diz o seguinte, O castigo da vossa perversidade, eles farão recair sobre vós, e levareis os pecados dos vossos ídolos, e sabereis que eu sou o Senhor Deus. Então, certa foi a condenação. Uma outra questão também muito interessante, pela forma com que Deus transmitia para Ezequiel, o que ele gostaria, e quais eram os propósitos que ele tinha para que Ezequiel transmitisse ao povo, era usando a sua própria vida. Antes de falarmos sobre a viu verde e Ezequiel, precisamos entender que há duras passagens na vida do profeta. Sendo o profeta a boca de Deus para o povo, o profeta, antes de falar, ele precisava de viver o sentimento de Deus para sentir a profundidade da mensagem. E esse fato, ele aconteceu de uma forma muito dura. Foi exatamente quando Deus avisa para Ezequiel que ele ficaria viúvo. Podemos ver esse texto em Ezequiel capítulo 3, dos versículos de 1 a 4, que nos diz o seguinte, Então eu comi, e era na minha boca doce como mel. Esse texto, ele é muito bom para nós compreendermos que Deus não estava apenas soprando aos ouvidos e no coração de Ezequiel a mensagem que ele gostaria que fosse transmitida ao povo. As profecias precisavam de ser intimamente sentidas por Ezequiel. Por isso que ele usou esta situação, esta passagem, quando disse para Ezequiel, não apenas olhar para o rolo que tinha as mensagens ali escritas, mas falou para ele, come o rolo. Porque para o profeta pregar a palavra de Deus, ele precisa de realmente interiorizar a palavra de Deus. E foi exatamente o que Ezequiel fez. Agora nós vamos falar sobre o fato que aconteceu com relação a viúvez de Ezequiel. Dito isto, podemos falar sobre o que representou essa viúvez. O Senhor usou uma tragédia pessoal de Ezequiel como um sinal de profundo pesar. Porque na verdade, ele queria que Ezequiel tivesse um sentimento da dureza daquele momento. Então, em Ezequiel, capítulo 24, versículos 15 e 16, nós lemos o seguinte. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, eis que de um golpe tirarei de ti o desejo dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão lágrimas. Essa expressão que diz, tirarei de ti o desejo dos teus olhos, significava a esposa de Ezequiel. A esposa de Ezequiel, ela é mencionada como a delícia dos teus olhos. Então, ela morre e o profeta Ezequiel recebe a ordem de Deus para não prantear. Esse fato se refere ao que iria acontecer com as delícias dos olhos do povo em Jerusalém. Porque eles, essas delícias que eles tinham, era com relação ao templo de Jerusalém. Era o santuário que em breve cairia. Então, aqui, nós podemos entender que, da mesma forma que a esposa de Ezequiel, ela foi tirada e ele não teve condições nem de prantear, assim também aconteceria com Jerusalém. Porque para o povo, a delícia dos olhos era o templo, que eles achavam que ali eles estariam protegidos e não precisariam ser retos. bastava ter o templo, porque ali o templo era o santuário. Mas, esse santuário, tal como aconteceu com a esposa de Ezequiel, esse santuário também cairia. E seria uma calamidade tal que também não haveria tempo de prantear. Seria uma tragédia sobre a nação que os abateria e que os faria gemer. Esse texto sobre a Vio Verde e Ezequiel, vale a pena nós lermos aqui e eu gostaria que vocês acompanhassem comigo. Ele se encontra em Ezequiel, capítulo 24, dos versículos 15 ao 24, que nos diz o seguinte. E o povo me disse, E eu lhes disse, Não vos cobrireis os lábios e não comereis o pão dos homens, e tereis nas cabeças os vossos turbantes e os vossos sapatos nos pés. Não lamentareis nem chorareis, mas definhar-vos-eis nas vossas maldades, e gemereis uns contra os outros. Assim vos servirá Ezequiel de sinal. Conforme tudo quanto ele fez, fareis. Quando isso suceder, sabereis que eu sou o seu Deus. Então, o que aconteceu com a viúvez do profeta Ezequiel, quando ele perdeu a sua esposa, que era ali o briga, a menina dos seus olhos, foi para que o povo entendesse e se preparasse. Porque assim como eles também tinham outra menina dos olhos, no caso era o tempo em Jerusalém, o Senhor também faria com que esse tempo cairia em um determinado tempo. E tal como foi na vida de Ezequiel, eles também não teriam nem tempo de plantear. Eles prenderiam o choro e, naquele momento, eles estariam vivendo toda aquela calamidade. Em seguida, nós vemos o juízo de Deus às nações vizinhas. Além de Israel e Judá, Ezequiel recebeu a palavra do Senhor para profetizar contra as nações vizinhas de Israel. Em Ezequiel, capítulo 25, versículo 3, nos diz o seguinte, E dizem aos filhos de Amon, ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus, porquanto tu disseste, ah, contra o meu santuário, quando foi profanado, e contra a terra de Israel, quando foi assolada, e contra a casa de Judá, quando foi ao cativeiro. Ezequiel 25, versículo 3, ou seja, esse povo, essa nação de Amon, quando viu Jerusalém ser destruídas, eles disseram, ahá, eles riram disso. E Deus os puniu, porque eles debocharam do juízo de Deus. E o juízo de Deus é justo. Tinham uma razão de ser, que foi exatamente a quebra da aliança. Então, todas as nações vizinhas que se alegraram com a destruição do templo em Jerusalém, e disseram, ahá, também foram punidas. Essas nações foram Amon, Moabe, Edom, Filístia, Sidon, e Egito. Mas, dentre essas cidades, tem uma cidade que tem uma grande parte dedicada ao que estava acontecendo, uma cidade muito orgulhosa, a cidade de Tiro. Seu príncipe se considerava como um Deus. Então, dentre esses povos, destacamos essa cidade de Tiro, porque ela era orgulhosa de sua grandeza, e seu príncipe, como eu disse, se considerava um Deus. E o Senhor repreende a orgulhosa cidade de Tiro, em Ezequiel, capítulo 28, que nos diz o seguinte, Filho do homem, diga ao governante de Tiro, assim diz o soberano Senhor, no orgulho do seu coração, você diz, sou um Deus. Sento-me no trono de um Deus, no coração dos mares. Mas você é um homem, e não um Deus, embora se ache tão sábio quanto um Deus. Ezequiel 28, 2. Então, qual é a consequência desse orgulho? A destruição de Tiro. Em Ezequiel, capítulo 28, versículo 19, nos diz o seguinte, Todas as nações que o conheciam, ficaram chocadas ao vê-la. Chegou o seu fim terrível. Você não mais existirá. Acabou o Tiro, com todo o seu orgulho, uma cidade tão opulenta, realmente, foi totalmente dizemada, conforme a mão e o juízo do Senhor. Agora temos a profecia sobre o dia do Senhor. Fechando essas profecias, contra as nações, ao redor de Israel, Ezequiel recebeu a profecia sobre o dia do Senhor. Nos diz o seguinte, em Ezequiel, capítulo 30, versículos 1 e 2, E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, profetiza, e dizem, Assim diz o Senhor Deus, Uivai, Ah, aquele dia. Os capítulos de 30 a 32, de Ezequiel, relatam detalhadamente, o juízo sobre a terra do Egito. Realmente, vale a pena, que os irmãos leiam, atenciosamente, quais foram as profecias, com relação à terra do Egito. O Egito e seus aliados serão invadidos pela Babilônia, e até o principal rio do Egito, que é o rio Nilo, iria secar. Quando ele diz, E secarei os rios. Essa profecia está em Ezequiel, capítulo 30, versículo 12. Bem, com esses juízos, diante dos povos rebeldes, Deus mostra, que ele é, que ele é quem tem, o controle das nações, sobre toda a terra. Conforme Ezequiel, capítulo 29, versículo 21, que nos diz, E saberão, que eu sou o Senhor. Chegamos à conclusão, por fim, segue uma palavra de esperança, e de restauração. Em Ezequiel, no capítulo 37, temos a profecia do Senhor, diante do vale, de ossos secos, que diz o seguinte, E me disse, Filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse, Senhor Deus, Tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, a esses ossos, eis que farei, entrar em vós, o Espírito, e vivereis. Esse texto está, em Ezequiel 37, de 3 a 5. Então, Deus não tem prazer, na morte do ímpio, mas Deus é justo. Pois, em Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, a palavra de Deus, nos diz, Diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer, na morte do ímpio, mas, em que o ímpio, se converta do seu caminho, e viva. Convertei-vos, convertei-vos, dos vossos maus caminhos, pois, por que razão, morrereis, ó casa de Israel? Que o Senhor, nos abençoe, e nos ajude, a preservar, um coração reto, diante de Deus, e também como testemunho, diante dos homens. Amém, e um dia abençoado, a todos, porque, até aqui, nos ajudou, o Senhor. Amém. Amém.